Ela pediu um forte abraço, eu tenho um forte pra dar sorte, pois pide o meu peru Então rapaziada, eu mais uma vez por aqui viu Vamos hoje aí iniciar um vídeo aí, vamos gravar, vamos dar uma de flogueiro Olha lá meu caminhão lá, atrás lá ó Vamos dar uma de flogueiro, vamos filmar lá a caçamba de Dimenó Quem sabe dá uma voltinha aí na rua aí ó Vamos lá, acompanha aí galera Galera, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal aí Que vai vir coisas massa aí, coisas filé E tem um canal de Dimenó aí, ele vai tá fazendo o canal aí, quer dizer, já tem Começa a postar vídeo Vou deixar aqui ó, vai aparecer aqui ó Segue ele lá e tamo junto, falou Então rapaziada Vamos lá, vamos flogar aquele, aquele cara lá Então rapaziada, vai nas 11 mesmo viu Tamo perto já Se inscrever no canal dele aí galera, como é o nome lá do canal? Meu, não é fraquinha de menor vídeo Aí galera, chega lá Chega lá do carro Por mais que eu nasci na favela, meu futuro é ser milionário Pergunta dentro da favela qual soldado não tem vontade de ser milionário Eu vim de baixo pra chegar no topo dessa porra, não corre pra ser milionário Meu filho vai seguir meus passos fazendo o que eu faço E aí rapaziada, vamos dar um rolezinho agora aí ó Vai filha Retrojetando lá pra fora Transporta é show Tá metendo, menudo É doido Sua mãe, sua mãe Que rapaziada Tchau 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 Olá galera, é canal aí do Teco, é velho né, TecoVlog, TecoVlog é, é, TecoVlog é, é, vamos lá galera, tá lá um joguinho lá no Brasil, vamos brincar aí, o grupão representando aí ó, o GGP, aí o GGP 070, não ligue não viu, a zoada da macha aqui que, tá ligado, as três é assim mesmo, é não morri, só um três é assim mesmo, bota ele viu, não ligue não, é igual o Zó, 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 ah, é duvinha, bota a dona, cara louco, vai sair vídeo aí no canal de lá, não vai não, vai sair lá vídeo novo lá, a respeito lá do sorteio da Lanto Transporte viu galera, Valeu os seguidores aí Valeu Tec, tamo junto Seguidores lá e tudo de bom Vai tentar também O procedimento tá caçambando agora novo aí Vai ter modificações né Vai ter modificações aí Ainda vai jogar no grupamento aí O grupamento no canal aí Valeu galera Menor da Bahia lá no Instagram Lá no transporte Só fila da Bahia Oi